E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, mano! Muito de boa mesmo! Por quê? O negócio é o seguinte, vídeo no estilo raiz e assunto importantíssimo! Aqui, mano, aqui pra vocês, aqui que eu sei que cês vão gostar, tá ligado? Bom, vamos começando aqui mais um vídeo no canal, não é não? De XJão, XJão bolado aí! Tinha um povo aí que confundiu no último vídeo, achou que eu ia vender minha XJ6, eu não vou vender minha XJ6! Pode ficar tranquilo, se você é um tipo de pessoa que ama minha XJ6, pode ficar tranquilo que eu não vou vender ela! Mano, o que que eu quero falar aqui pra vocês hoje é um assunto aí de viagem, isso mesmo, mano! Esse assunto de viagem, rapaziada! Mano, tô voltando pros Estados Unidos, sim ou não? Como assim? Se sim, se sim, como? Se não, por que não? Né? Bom, vamos lá! Vamos lá, vamos dar um acelero aqui, mano! Eu sei que o negócio é o seguinte, né? Mano, eu viajei no final do ano, fui pra praia, só que eu fui com os amigos meus, que nem tem canal no YouTube, não é blogueiro, não é nada, né? Pessoal tranquilo! E mano, foi pra tirar minhas férias, tá ligado? Tirei férias e minha intenção de tirar férias era o quê? Era se divertir, zoar bastante, tá ligado? Aproveitar a vida, né mano? E acabei que eu não gravei nessas férias aí pra praia, né? Gravei um ou dois vídeos só, depois a bateria acabou, e aí não deu mais tempo de carregar a bateria não, filho, que eu tinha que viver a minha vida. E agora, mano, eu tô pensando em viajar um pouquinho, tá ligado? Tô pensando em viajar um pouquinho, que é direto ainda pros Estados Unidos, mano! Tô pensando em ir lá pra Orlando, moleque doido! O que vocês acham da ideia, rapaziada? Vocês acham que a gente vai pra Orlando ou a gente, sei lá, vai em outro lugar dos Estados Unidos? Não sei como que é a curiosidade de vocês a respeito disso aí, não é não? E aí, beleza? Tá massa a motinha, hein? Aí sim! É, da hora! Né, rapaziada? Tô bem na dúvida aí, mano! A motinha do mano tá da hora! E... bem na dúvida aí desse negócio de viagem, tá ligado? Eu tô pensando o seguinte, mano, em viajar e passar uns 5, 6 dias, pelo menos, tá ligado? Só que temos um problema, né, mano? Ah, motinha? Temos um problema aí, né, mano? Nós postamos 2 vídeos por dia, então pra adiantar esses vídeos, meu irmão, é o trampo! Vocês não estão entendendo? O negócio... dá uma dor de cabeça, mano! Pra adiantar esses 2 vídeos aí, né? 5 dias de vídeo dá 10 vídeos, mano! 10 vídeos, tá ligado? Mas a questão é, vocês acham que a gente deveria ir pra Orlando, né? Famosa mansambraca, não sei nem se tem quarto lá mais, porque agora a casa lá é menor, mas... né? Dorme no chão também não tem problema! E... o que vocês acham que fica mais interessante aí, rapaziada? Vocês acham que de repente nós ir, sei lá, pra Nova York, ou então ir pra... Pra Miami mesmo, ou ir lá com os meninos... Eu acho, mano, que ir lá com os moleques é mais da hora, né? O rolê acaba ficando mais legal, porque... Quando a gente tá com nossos amigos, fica mais tranquilo, né, mano? Ainda mais longe de casa, tá ligado? Longe de casa! É... Toda vez que eu vou viajar, eu lembro da minha mãe... Preocupada, achando que eu vou me perder... E nunca mais vou conseguir encontrar o caminho de casa, né? Porque na cabeça da minha mãe, eu ainda tenho oito anos de idade... E eu também, primeira vez que cheguei no aeroporto, pensei a mesma coisa... Falei, nossa! Se eu me perder aqui, eu nunca mais volto! Vou parar em Marte, tá ligado? Mas é bem assim, né, rapaziada? Tem que tomar cuidado, né, mano? Tomar cuidado que tá longe de casa também, não sabe... Falar o idioma dos outros... E aí, se precisar de uma ajuda emergencial, mano... Tá ferrado, filho! Né? Se não falar o idioma do país que você tá... E eu já estudei inglês já, mano... Tipo, eu estudei lá no meu antigo trampo, antes de eu sair do YouTube... Eles tinham um curso gratuito de inglês... Então eu estudei bastante esse inglês aí, porque eu estudava pra mim... Tentar ser promovido, ganhar mais, né, mano? Pra eu conseguir... Pra eu poder conseguir colocar um pneu sem ser aqueles usados na XJ, na época, eu lembro... Mano, eu estudei bastante aí pra tentar ser promovido, né? Até uma visão que eu passo pra vocês, mano... Se você tá numa empresa, você tá trabalhando... E você quer, mano, subir... Se você quer subir de carga, você quer ganhar mais, tá ligado? Faz o seu, faz filé... Que, mano, uma pessoa dessa aí se quebra sozinha, tá ligado? E... Moleque... Quando eu queria, mano... Quando eu queria ganhar mais na empresa, tá ligado? Mano, eu estudei muita coisa por fora, tá ligado? Fiz inglês por fora, igual eu tô falando no cursinho gratuito... Fiz inglês por fora... É... Estudei... Estudei sobre minha profissão... Que eu tava... Meu sonho era ser um DBA de sucesso, master... E eu já era DBA, tinha conseguido virar DBA por causa que eu estudei, né? Um monte antes... É... Eles viram que, mano... Falou, caramba, ele tá se esforçando, vai dar vaga pra ele... Eu queria ficar mais top ainda, né? Queria ficar mais top, só que fiquei top demais no YouTube... Aí acabou que não deu pra mim... Mas... Só preciso... Tô aí, fi... Oxi... Ó o cartão... Mano... Quanto tempo vocês acham, hein, rapaziada? Quanto tempo vocês acham que a gente deve ficar aí nos Estados Unidos? Vocês acham que... Cinco dias é pouco? Ou cinco dias é muito? Vocês acham que é pouco? Ou vocês acham que é muito, tá ligado? Eu acho que... Que é um tempo legal, mano... É um tempo legal aí... E... Cinco dias... Eu acho que dá pra gente se divertir bastante, né, mano? Cinco dias... Tem uma galera que vai completar os sete dias... Dez dias... Mas muito tempo também, mano... Me complica, rapaziada... Não dá pra mim ir... E ficar tipo um mês, mano... Um mês não dá, mano... Um... Dinheiro não aguenta, mano... Lá tudo... Né... Tudo é em dólar... Você vai lá e fala... Ah, mas é mais barato as coisas... Ah, mas se você converter... Acaba não ficando, não... Mas, Max... Você não pode converter... Meu filho, eu não vou converter porque... Eu sou brasileiro... Eu não vou converter... Eu vou converter sim... Eu vou converter e pronto... Porque eu pago em real... Não é verdade, rapaziada? Se você também pensa assim... Deixa aí nos comentários, né, mano? Tem uma galera que fala... Não... Porque você não pode converter... Você não... Não sei o quê... O que que não pode? O que, filho? Eu tenho que converter... Eu que pago meu arroz e feijão aqui, ó... Se meu arroz e feijão eu pago em real... Eu vou... Fazer em dólar? Oxe... Eu tô fora, hein, mano... Então, mano... Pensou na viagem que é salgada, rapaziada... Sério mesmo, mano... Muita gente vai pros Estados Unidos, mano... E eu... Vou abrir um jogo aqui... Tem gente que gasta 50 mil... Que não sabe... Não fez nada... Gastou 50 mil na viagem, mano... Entendeu? Agora você vai... Ficar cinco diazinhos... É suave, né, mano? Gasta a passagem... Gasta com as alimentações ali... Um presentinho ou outro... Né? Um negocinho ou outro... Você compra e pronto... Agora mais de um mês, filho... Um mês lá roletando, moço... Tem que tá milionário, viu... Tem que tá milionário... Porque... Vixe, mania... Você é doido... Mano, deixa nos comentários aí... O que vocês acham, mano? Vocês acham que eu devo partir já? Vocês acham que eu devo dar um tempo? Né? Que vídeo que vocês acham que deveria soltar aí nesse tempo, né? Porque... Mano... Pra... Pra mim partir... Eu tenho que adiantar os vídeos pra vocês, tá ligado? Não posso deixar vocês sem vídeo aqui no canal... Nem a pau juvenal... Se eu deixar vocês sem vídeo... Vocês ficam bravos comigo... Mas bravos mesmo... Né? Ó... XJ6... Ligou sem tranco hoje, hein, rapaziada? Ligou sem tranco, mano... Cada dia a XJ tá voltando a ser mais zica do que ela era... Cada dia mais zica... E aí? Beleza? 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 Moleque, doido? Mano? O XJ já passa causando, né, mano? Cê é doido, ó... O XJ já passa nessa lenta que só ela tem, né? Só essa lenta que a XJ tem... Minha vontade mesmo era levar ela pros Estados Unidos, né, mano? Pensou em levar ela pros Estados Unidos, mano? Rolê de XJ6... Nos Estados Unidos... Fui preso... Mano... Do jeito que minha moto tá aqui... Não dá nada andar lá... Porque lá não tem problema você ter o moto com escape só o cano... E também não tem problema você ter eliminador de rabeta... Desde que você... Desde que sua placa consiga estar visível, você pode ter eliminador de rabeta... E desde que sua moto tem escape... Você pode andar com ela também, só o cano... O que falaram pra mim foi isso... Detalhe, pode andar sem capacete também, se você quiser... Né? Pode andar sem capacete... Só desde que esteja de óculos... Né? Mas eu acho que os policialos não ligam se você tá sem óculos também, não... O negócio lá é suave, mano... Eu tô falando... O negócio lá é suave... Agora só tem um problema... Lá... Correr... Se você correr... Nos Estados Unidos... Você vai preso... Se... O limite da via for 30 milhas por hora... E você tiver a 50... Você vai preso... Você vai preso... Preso... Preso, tá ligado? Preso mesmo... Os caras te algema... Te mete uma rasteira... Joga você de... Com a boca assim no vidro da viatura, né? Com aquele... Com aquele carinho... E fala... Ó, vagabundo... Você tá achando o quê? Que você vai andar a 50 quilômetros por hora... 50 milhas por hora... Você está louco... Você está querendo... Velocidade da luz... Vai ser o momento isso aí, tio... Tá ligado? Você pegar o C correndo, né? Mas você não pegar correndo, mano... Não dá nada... Não pegou correndo... Não pegou empinando, mano... Não dá nada, tá ligado? Você pode parar do lado da viatura assim, ó... Com o negócio fazendo esse... Fazendo esse barulho aqui, ó... Berrando... Pode chegar do lado... Esse barulho aqui... Não sei se fazer o desse jeito... Não vai dar nada... Mas eu sei que, mano... É bem tranquilo... E o negócio lá é mais tipo assim... Se você corre mesmo, né? Se você... Se pegar você correndo... Em cima do limite de velocidade... Aí o bicho pega... Mano... Estou muito na dúvida... Estou querendo ir o mais rápido possível... Quanto mais já... Né? Para mim... Eu vou... Então... Deixa nos comentários aí... A opinião de vocês... Sobre o que dá para nós aprontar... Por lá que eu vou estar lendo... Todos os comentários... Beleza? Bom, gente... Por hoje é só... Mas amanhã eu estou de volta aqui... Meio dia e seis horas da tarde... Então... Não perde nenhum vídeo... Vai me dar nessa... Muito obrigado... Todo mundo... E até a próxima... É nóis... Valeu... E fui!